Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Bom, gente, vamos lá. Esse aqui é super fácil, super rápido. Vocês vão precisar de uma bolinha, não necessariamente precisa ser uma bolinha de tênis, tá bom? Mas como eu tenho várias, a gente tá usando a bolinha de tênis. E uma simples meia. Opção pra vocês. Se for um meião, aquele meião de futebol, que ele é bem largão, bem grandão, ele também é legal e ajuda, tá? Aí existem duas... A gente vai fazer aqui um brinquedo pra estimulação de caça, né? Aquele que a gente movimenta. Então ele vai ter movimento, mas ele não vai ter barulho. Então vai ter a necessidade aí de vocês colocarem o barulho. Tá? Que seria... Aqueles barulhos de sempre que eu sempre faço pra vocês. E aí, ó, já fica aquele brinquedo super legal. A outra opção que vocês podem fazer também é de colocar a bolinha no meio. No meio, né? Então no meio da meia. Por isso que o meião, ele é legal, porque ele é maiorzão, né? Beleza? A bolinha tá no meio, tá vendo? Conseguem ver aí, visualizar? De movimento, né? Pros cães, né? Quanto mais tiver movimento, melhor. Beleza? Então tá aí. É super simples, super prático, super fácil, cara. Uma meia, uma bolinha. Temos um baita brinquedo legal. Fechou? Temos um baita brinquedo legal.